A produção de mais de 1.300 famílias poderá ser conferida a partir do próximo sábado aqui na 19ª Feira da Agricultura Familiar na Expo Inter 2017. No ano passado, o pavilhão movimentou cerca de 2 milhões de reais em vendas. O que chama a atenção é a diversidade de produtos, uma mistura de sabores tradicionais e algumas inovações. Por aqui já está quase tudo pronto. Os expositores estarão divididos em 198 espaços. Mudamos toda a disposição do pavilhão, a questão do artesanato ficou bem localizado, o fluxo dos corredores também. Nós ampliamos os corredores para que não haja um atropelo quando uma pessoa para para analisar ou até para degustar um produto. Havia um pouco de atropelo nos corredores, digamos assim. Então nós ampliamos os corredores. A praça de alimentação também foi ampliada para o pessoal poder degustar os produtos até mesmo na praça de alimentação. A qualificação das cozinhas para que possam servir os almoços também da agricultura familiar.